Semana passada, Gilbert Durinho deu entrevista ao portal do Vale Tudo e reclamou bastante que ninguém aceitava luta, que tava difícil pra fechar qualquer coisa. E por isso, dar o passo atrás e encontrar Hansat Kimaev, o décimo primeiro do ranking, passou a ser uma possibilidade pra evitar muito tempo de inatividade. O jiu-jiteiro também revelou que a única oferta concreta que chegou desde que voltou a pedir luta foi pra sair na mão com o Vicente Luque, seu amigo próximo, e por isso recusou prontamente. Agora, se pro Durinho, que é o número 2 do ranking, tá difícil trabalhar, a situação do Luque é ainda pior, porque ele é menos ranqueado, mais jovem, nocauteador, mais desconhecido e vindo de 4 grandes vitórias. À sua frente na lista, Leon Edwards, que vai disputar o cinturão na sequência, o camarada Durinho e o Kobe Covington, que já tá agendado pra enfrentar o Jorge Magidal em março. Ou seja, assim como no caso do Durinho, pra ele também só resta dar passo atrás, ainda mais considerando que semana que vem ele completa 6 meses de inatividade. Respeito à amizade e opção de não lutar, certamente traria muitos transtornos, e os caras avaliaram que não vale a pena, pelo menos não a essa altura. Mas também é inegável que esse impedimento acaba atrasando a carreira de ambos, principalmente a do Luque, que ainda não teve a sua oportunidade do Tyrell Shot. Com isso tudo em mente, o Ultimate anunciou nos últimos dias que o Luque vai fazer a luta principal de um Fight Night no dia 16 de abril contra um velho conhecido, Belal Mohamed. Num primeiro momento, confesso que pensei, bom, lascaram o Luque. O Durinho pelo menos vai pegar o cara super popular, no hype, enquanto pra ele sobrou o Ressler forte, por 25 minutos, o cara que é menos ranqueado, menos popular, e que ele já nocauteou em novembro de 2016, no primeiro minuto de luta. Isso significa que, além do retrabalho, que já virou rotina pro Luque, e teve que despachar o duríssimo Nico Price duas vezes, dificilmente ele vai superar a primeira performance. É aquele mesmo paradoxo do Conor McGregor com o José Aldo. Pra que diabos o irlandês vai dar a revanche se é impossível fazer melhor do que um nocaute em 13 segundos? Detalhe, o Belal melhorou, evoluiu bastante de lá pra cá. Desde o encontro, são dez vitórias, um empate e apenas uma derrota na conta do palestino barra americano. Tenho até a impressão que é como se o Luque tivesse virado uma chave na vida dele, acendido a chama, porque a partir disso o cara embalou completamente. Na teoria, uma vitória também não moveria o Luque no ranking, porque ele é o quarto e o Belal é o quinto, e isso representaria praticamente uma rodada perdida quando o assunto é disputa pelo cinturão. Mas pensando um pouco melhor, cheguei à conclusão, dadas as atuais circunstâncias, que Belal é sim uma boa opção pro Brasiliense. Explico o porquê. Em primeiro lugar, tem a vantagem psicológica, porque o Luque já levou o rival àquele lugar sombrio do nocaute. E ainda que o Belal tenha o espírito da vingança, ele sabe bem quão duras são as mãos do adversário. Isso gera um pequeno trauma, nem que seja lá no subconsciente. Por isso, espera um Belal melindrado, se jogando nas pernas do brasileiro. Em segundo lugar, Luque pode até se manter inerte no ranking, mas não é impossível que ele consiga um title shot com uma vitória sobre o Belal. Porque pensem comigo, o vencedor de Jorge Magidal vs Kobe Covington não terá title shot. Não dá. Os dois já perderam pro Usman duas vezes cada. Dana White já cravou que o inglês Leon Edwards é o próximo, e essa luta deve sair em junho ou julho, relativamente próximo de Vicente Luque vs Belal Muhammad. Aí tem Gilbert Durinho vs Hansat Kimaev, que agora tá sendo negociado pro dia 9 de abril, o UFC 273, e não mais o UFC 274, que seria no Rio de Janeiro. Se o brasileiro vence e toma pra si todo o hype do lobo, de fato fica perto de outro title shot. Mas como ele também já perdeu pro Usman, ainda mais se o nigeriano passar pelo Leon Edwards, não sei se o apelo pra uma segunda luta tão cedo seria grande. É bem provável que a empresa opte pelo ineditismo, e aí entraria o Luke com 5 vitórias consecutivas, e a décima vitória em 11 lutas. Entenderam? Talvez refazendo um antigo freguês, o Luke chega lá, sem ter passado pelos caras mais cascudos da categoria, o Kobe Covington, então o Leon Edwards e o próprio Durinho. Agora, se o Hans Atkimaev vence e esquece, o title shot é do lobo de cara, ou dependendo do timing, o Luke vai ter que fazer um title eliminator com o próprio, com o Checheno. De todo modo, entendo que pro Luke não havia qualquer outra escolha no momento, a não ser o Belal. Caras como o Sean Brady e o Neil Magny estão ainda mais atrás, e se vingado, o Steven Wonderboy Thompson, em péssima fase, quase quarentão, é feito menor do que bater o cara que o dominou em dezembro, o Belal Mohamed. Pesão dos prós e contras, então, o Luke tem a chance de continuar subindo na categoria até 77kg, com um chaveamento que, vamos combinar, não é dos piores. Mas, claro, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre Vicente Luke vs Belal Mohamed? Vocês acham que o chaveamento tá legal, ou fariam diferente, tipo Luke vs Hans Atkimaev e Durinho vs Belal Mohamed? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o joinha aí que ajuda bastante o sexto round. Também, se quiser nos ajudar ainda mais, concorrer a cinco camisas todo mês, participar de conteúdo exclusivo, né, e ter acesso a todo o nosso material, considere virar membro clicando no botão azul, seja membro aqui embaixo. E não percam a nossa última resenha, foi feita pelo Lucas Carrano, falando sobre UFC no Brasil. Desencanem, desapeguem, porque a tendência é que o evento de Dana White venha cada vez menos pra cá, e pra entender o porquê, é só clicar no vídeo aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima. e até a próxima.